E aí manos, For Honor com a melhor dupla do Brasil, eu e Stairinho só vamos filhão Eu comecei contra o filho da puta aqui Stairinho Ó, você para de ciumeira aí porque tu não joga For Honor Pergunta pra ele o que é o Jandir então Quanto mais ciume Aqui foi Stairinho Não vou me meter aí não, tu garante? Calma aí, joga, joga easy, joga easy Jogando, tô jogando Não, não, olha pra trás, não, olha pra trás filho da puta Ah mano, eu ia mandar esse golpe, esse mesmo golpe Já era, vambora Não, olha pra trás mano Não tem tempo para os caras fugirem não, foda-se O jogo tá muito hardcore molecada Quem tá jogando tá vendo que o nível da galera tá altíssimo, véi Tá hard aqui o bagulho, vambora Ah, desgraçado, o cara te matou, olha que eu fui da facada Aqui tá GG, aqui tá GG easy-síssimo Aqui morreu já, Stairinho Vai querido, joga easy Tá com quanto de vida esse filho da puta? Tá com uma barrinha Isso, isso, tá ligado Eu tomo três golpe desse Eu tomo três golpe desse Eu morro muito fácil mano Não, esse maluco é muito forte Esse maluco já tomei cada pau desse filho da puta Principalmente quando o personagem é rápido Porque ele é muito rápido pra quebrar a guarda E ele bate muito mano, ele bate muito Ah, o Drizzy e o Pedro estão indo no TS, eles estão jogando TS A gente é amiga, a gente finalmente está conversando, vamo lá O jogo aqui não precisa de silêncio não Precisa de energia positiva dos amiguinhos Nossa Dei um combo aqui no maluco Olha isso Já era, aqui tá finalizado, sério Arrebenta aí filho Vambora Tô indigesto aqui filho Foda-se Honra meu ovo Só um na bunda Dois minutos de vídeo não dá né pessoal Vamo mais uma lutinha aí Deixa eu terminar essa aqui, é nóis Pera aí Vambora, cuzão Mesmos caras Só solicitamos rematch aí Porque os maluco quiseram Uma revanchezinha show Então vamo lá Ó, vou dar um miss Ataque Trouxa Todos caem nessa Ah Mas que mentira hein amigão Pera aí Nessa também Sério Tô ó um hit de ganhar aqui Nego Eu não Só acho que já era Pode fugir na rotária Cabeça boa já aqui Nego Beleza, 99 de dano Aqui agora Chega no um hit eu morro Não, fica calma Você tem que ser mais justo Tem que bater Boa Boa Calma Mantém a distância Relaxa, relaxa Ele tá esperando pra você Aí ó, bateu Tu finaliza garoto Ah não Porra Ele que finalizou Eu morri Cuidado Deu ruim Agora é metade da vida Não, não É só esperar Essa porra acabar Já era Já era Esses caras aqui não tem chance não Vou levantar ainda Vou tentar pegar o guarda Pega ele Pega ele mano Espera ele bater Esquiva lateralmente Come ele Não deixa ele quebrar a sua guarda não Fica com o botão posicionado aí Não quebra a guarda E dá um tempo Você tá aqui tentando quebrar a guarda Muito rápido Esse aqui vai cair no bait Adoro fazer esse bait aqui Sabia que ele ia cair Pô, desculpa amigão Pô, não costumo fazer isso Fiquei como aqui Mágoadão Puta vida Vambora Serinho Sou mais você Caralho Ele tá me empurrando Ó, quase bati Esqueci da nossa honra Esqueci Esqueci Tô me afastando Tô me afastando Vou dar vingança Ah, ele pegou Ele pegou Revenge Calma, relaxa Afasta, afasta 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 Que o Revenge acaba Boa Tá sem energia Tá sem energia agora Eu tô sem energia também mano Calma, é que ele tá com o Revenge Aqui Você tá deixando os caras com um hit Parece brincadeira né mano Você tá deixando os caras com um hit Parece brincadeira né mano Eu sei, mas eu não sei É que eu faço o que? É a finalização Só falta o last hit Teninho Tu deve tá emocionando aí Nessa hora Porque ó Quando eu chego na luta Você tá meio alívio Meia vida O cara tá com o pé na cova Aí você não bate mais uma vez No cara E o maluco te bate 80 vezes Coisa Ah, não caiu no bait Agora né Boa Deus Ai, caraca Tá, pegou já meu esquema de meu ataque Ih, acho que essa eu vou perder Nessa tarinha Põe no macaco Puta, perdi isso O maluco me comeu aqui Esse ele me comeu bem Tá chegando aí Vamos ver se ele vai entrar na treta Ou se ele vai ficar de boa Eu fiquei parado todas Olha que cuzão Olha que cuzão Todas que eu sobrei Eu fiquei parado, mano Beleza Não, beleza Beleza Fechou Beleza Beleza Macaco tá mó velha, né mano Macaco é uma senhorinha, né Ele virou aquela senhora Que almoça e dorme Ah Ah, puta Que inveja Mó vida boa do caralho Almoçar e dormir O que eu fiz, o que eu fiz pra tu O que eu fiz, o que eu fiz aí Chegou com essa voz de sonho Que tá aqui gravando Ah, esse aqui trocou Beleza, deixa ele vir Foda-se Relaxa, relaxa O seu foi lá Ai, cuzão do caraca Ele deve ver Oh, eu aprendi a nerfar aqui o cara Puta, ele aprendeu mesmo Ah, o que? O que? Eu bloqueei, mano Nossa, que maluco nojento Na moral Ah, ele aprendeu Ele aprendeu a me estompar mesmo E eu tava segurando Nossa, os maluco Os maluco são muito podres, mano Vamos aí Ah, filho da puta Eu ia dar uma facada no maluco Ele roubou Com quatro boches no meu lado Não perdeu essa não Não perdeu essa não O que eu ia gravar Hoje eu tava no quinto vídeo aí De Forona Não Não, é batifinho Tá louco, nego? O que será é isso aí? Vai ter Forona no canal do Patife até abril agora Acabou de porra o alvo Não é? Não, não, não Tá falando sério Tomei esporraço Não, não Ah, tá dando esporra aí Acabei de chegar aqui Tô até, mano Vergonha aqui Cara, tá agressivo Ah, macaco Não, tá me deixando triste aí, Pedro Ah, macaco Ah, macaco Quase essas coisas não aí Ah, eu errei, velho Não podia ter errado esse ataque Ah, olha que bunda mole do caralho, velho Que esse maluco Cusão Que esse maluco Cusão Falou, Patife Ele tava com vida só Ele tomou esporrão até do estéreo, Patife É Como todo mundo dá esporrão no Patife Não, vamos revanche Vamos revanche Aí, mano O maluco lixão ali Que não fez um duelo honrado Veio fazer Thrashtalk A gente revidou o Thrashtalk E eles aceitaram uma revanche Já comecei contra esse bosta aqui, ó E aí, Thrashtalk, como é que tá a luta aí? Ah, metade da vida Tu ou o cara? Vinha Não morre, não morre Segura o que der aí, pelo amor de Deus Valeu, falou, otário Vambora Eu morri Chegando, chegando Esse maluco aí comigo não consegue também, não Cuidado, hein Nossa, tem caô Qualquer coisa me revive Boa, boa Boa Só que eu não tenho chance Nossa, nossa Já era Nossa, boa, Batify Boa, caralho Boa, caralho Vambora, vambora 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 Só vamos, filhão Segura esse cara Eu tenho o que der, mano Se ele correr pra cá, relaxa Deixa os dois me bater, mano Tá E aí, eu pego o revenge E GG pra nós Tá correndo aí Beleza Esse aqui já tá Por um hit só, mano Matei Matei aqui Matei aqui Nem finalizei Vambora Segura Só segura Só segura Só segura Boa, caralho Mostra esse maluco Como é bom não ser honrado Bicho do caralho E agora Tá legal Aí, otário Boa Ah, não Ele vai me derrubar Vai, bate Essas rodadas dele é foda, mano Essas rodadas dele é foda Não pode entrar nessa de bater dois, mano Só quando tá com muita pouca vida Esse cara com revenge, ele fica impossível, mano É muito rápido, velho Já tá ralfado aqui, otário Ah, errei Não posso errar essa, mano Como é que tá aí? E já era Filho da puta, vai me derrubar Vai me derrubar Não, deixa não, deixa não Vai me derrubar Me derrubou Nossa, mano Meu Deus do céu, velho Como eu tô ficando puto com isso aqui Boa, caralho Filho da puta Nossa Nossa, como esse jogo emociona a gente, né, mano Na moral Honorless Honorless Ah, falou, bostão Tá gravando aí, né, pedido? Tô, tô Já era aqui, cara Aqui tá indo também Vou nem me meter Ah, não Vai, vai, vai Nariz, bosta Não dá Ele roda demais, mano Ele roda demais Roda aí, otário Boa, Pati Tá escrevendo pra mim O... Viado Porra, eu xinguei o cara errado Demais Ó Três partidas num vídeo Deixa o seu like aí se você gostou Lucky duas partidas Aham É nóis Deixa o seu like aí Porque ganhamos dos otários Trash Talk Um beijo Até a próxima Fui